Olá pessoal, mais uma encomenda que chegou hoje, dia 5 e 3, mais uma encomenda da loja Figueiredo e esse kit aqui pessoal chegou bem embaladinho, estava todo fachadinho direitinho e eles são bem eficientes também nas entregas dos seus produtos. Comprei pelo aplicativo da Shopee, aí esse aqui pessoal é o kit Pingel, aí vou mostrar para vocês cada produto. Pessoal, esse aqui é para 25 litros, mas no recipiente você coloca 22 litros e meio de água, que os demais que estão aqui, aí vai fazer os 25 litros, tá bom pessoal? Não põe 25 litros de água não, porque senão o seu produto não vai dar certo, entendeu? Porque uma vez eu fui colocar de acordo com o que eu vi, o produto não ficou bom, deu para usar, mas não ficou muito bom. Então tem que seguir isso aí, 22 litros e meio de água e esses daqui vão ser o que vai completar os 25. Esse aqui é o Amida 60, esse aqui é o Lauril 27%, espessante, esse aqui é o sulfônico 90, esse aqui é o corante verde, que é para dar a cor do pinho, esse aqui é a essência óleo puro de pinho e esse é o conservante e o nosso super alvejante, que vai fazer toda a diferença no seu produto, dando a consistência. Então esse foi um kit para 25 litros, né? Mais uma encomenda aí que chegou certinha, né? Então eu só tenho que agradecendo, né? Lugar a Deus e a loja aí Figueiredo que tem ajudado muito, porque a gente tem feito os produtos, vendido e adquirido aí uma renda extra, né? Para estar ajudando. E é isso aí, esse foi mais um vídeo, quando eu for preparar, com certeza estarei gravando para vocês verem como é fácil fazer. Vem o manual de instrução aqui, ó, para você seguir tudo direitinho. Pode olhar aí no primeiro aí, ó, 22 litros e meio de água. Aí você segue todo esse manual aqui que dá super certo, ok? Então esse foi mais um vídeo, até o próximo. Fui!